Olá, está no ar mais um Dicas e Bizus, contagem regressiva para o concurso do Banco do Brasil. E muita gente já deve estar naquela tensão pré-prova. Por isso, hoje nós vamos dar algumas dicas de como se preparar nas últimas semanas que antecedem esta prova. Já já você vai descobrir onde deve focar e se deve pegar pesado ou mais leve nos próximos dias. Antes de conferir estas dicas, você fica com o recadinho do professor Ismar e logo depois com a lista de concursos que estão em aberto. Oi, concurseiros! Hoje a nossa dica é para você que é bacharel em Direito. Sai o edital do Tribunal de Justiça do Piauí e você pode concorrer aos cargos de Oficial de Justiça e Escrivão Judicial. Você vai poder concorrer aos dois cargos simultaneamente, porque um terá prova pela manhã e o outro prova tarde. A organizadora é a Fundação Getúlio Vargas e as inscrições já estão abertas. Prepare-se conosco no VIP Cursos com a melhor equipe de professores, material didático atualizado e simulados. Você pode nos encontrar através do nosso telefone 3222 4046 e nosso site vipcursosonline.com.br A Prefeitura de Bom Jesus do Piauí abriu inscrições que vão até o dia 22 de outubro para o preenchimento de 165 vagas. Os salários variam entre R$ 788 a R$ 4.000. A taxa de inscrição é de R$ 50 ou R$ 70. As provas acontecem no dia 22 de novembro. O Tribunal de Justiça do Piauí abriu inscrições que vão até o dia 27 de outubro para o preenchimento de 180 vagas. O salário é de mais de R$ 6.000. A taxa de inscrição é de R$ 90. As provas acontecem no dia 20 de dezembro. Faltam poucos dias para a aplicação das provas do concurso do Banco do Brasil. E se você vai fazer esse certame, então provavelmente deve estar na atenção dos últimos dias de preparação. Pegar pesado ou leve, estudar o que falta ou então revisar tudo o que já viu. O que vai fazer nessa reta final? Descubra agora! A recomendação mais importante para esses dias é fazer uma revisão completa da teoria. Mas isso só será possível se o candidato que teve tempo de estudar todos os assuntos se preparou com um bom material para revisões. As fichas resumo são preciosas nessa hora. E quem dedicou tempo de estudo para prepará-las será recompensado. As fichas devem ser elaboradas aos poucos, iniciando com as informações básicas organizadas em tópicos, quadros ou esquemas. A semana da prova também é hora das decorebas. Há detalhes que precisam ser memorizados e se algo ainda está pendente, esse é o momento. Cuide da saúde. Focar nos estudos não significa descuidar da alimentação ou do sono, que deve ser de no mínimo seis horas por noite. Porque pode comprometer o rendimento e em vez de representar ganho de tempo, pode deixar o candidato sem condições de competir. Cuidado com a distribuição do tempo. Os cinco dias da semana devem ser divididos entre todas as matérias, privilegiando aquelas que contarão mais pontos na prova e aquelas em que o candidato tem maior dificuldade. É natural que as disciplinas específicas e novidades que tenham surgido no edital estejam no segundo grupo, porque o candidato teve menos tempo para estudá-las. É mais proveitoso relembrar o que foi estudado e garantir aqueles pontos do que tentar aprender coisas novas, correndo risco de não fixar nada. Véspera da prova. Esse é um dia crucial para o sucesso do candidato. Apesar de ser difícil por causa da ansiedade, é melhor não estudar na véspera. O cérebro do candidato será extremamente solicitado na prova e o melhor resultado não será obtido por causa de um ou dois tópicos estudados superficialmente. Isso sim pode fazer a diferença. Vale lembrar que o seu maior concorrente é você mesmo. Então, é importante superar dia após dia. E mudando de assunto, você já conhece a nossa página no Facebook? Passa lá, curta e compartilhe. Lá você encontra as últimas novidades no mundo dos concursos e mensagens de motivação para impulsionar a sua aprovação. Bom, e por hoje nós vamos ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia, bons estudos e até a próxima semana com mais um Dicas e Bisous. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho